E aí, galera, tudo bom? Sou o professor Gil, da equipe de História do Ovo, Colégio de Curso. Estamos aqui nessa parceria TN no Enem, junto com o Colégio Ovo. Hoje, vamos trazer para vocês um tema muito recorrente na prova do Enem, um temazinho quente, que é a escravidão no Brasil. Escravidão, a gente trabalha tanto em História Geral como na História do Brasil, mas hoje eu trago para vocês alguns elementos, alguns aspectos importantes sobre a escravidão no Brasil. Dica que eu dou para você, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, lápis, post-it e um marca-texto para você notar aí as hobbies, meu povo. Escravidão no Brasil, eu vou trazer aqui alguns elementos mais gerais para depois especificar essas duas temáticas que eu vou bombar aqui com vocês. Tipos de escravo e as leis abolicionistas. Quando a gente trabalha com escravidão, é importante você relembrar o conceito de escravo. Gil, relembra aí para a gente qual é o conceito de escravo. Escravo é caracterizado por uma pessoa que é privada de sua liberdade. O escravo é uma mercadoria, o escravo é um bem, o escravo é um objeto. Dessa maneira, ele está sujeito às relações de mercado. O escravo pode ser vendido, trocado, comercializado, ele pode ser alugado. Por que eu estou reforçando isso? A ideia de que o que caracteriza o escravo é ele ser privado de sua liberdade. Porque muita gente acha que o que caracteriza o escravo é ele não receber salário. Mas isso não é bem verdade. Nós vamos ter aqui na história do Brasil, que eu vou mostrar para vocês, escravos que recebiam algum tipo de remuneração, mas mesmo assim, eles ainda estavam na condição de escravo. Então, quando a gente fala com escravidão, temos de imediato um recorte temporal. Quanto tempo durou a escravidão no Brasil? Do século XVI, quando começou a nossa colonização, até o século XIX, quando vieram, olha só para cá, as leis abolicionistas, que já já eu trabalho isso aqui com vocês. Então, do século XVI até o século XIX, nós temos o recorte temporal da escravidão. Onde esses escravos trabalhavam? Nós tivemos no Brasil uma diversidade de atividades econômicas as quais os escravos trabalhavam. No século XVI, XVII, na produção açucareira, nos engenhos de açúcar, nós vamos ter os escravos trabalhando também na mineração, no século XVIII. Nós temos aí também os escravos trabalhando na pecuária. Existia a figura do vaqueiro, mas também existia a escravidão cuidando do gado. Então, nós temos aí açúcar, mineração, gado, o café no século XIX. Mas lembre-se que no século XIX vai ocorrer um momento que os imigrantes europeus estão entrando no Brasil e eles vão trabalhar ali com o comitante, com o trabalho escravo. Imigração, galera, vai ser um outro tema. A priori, vamos focar aqui na escravidão. Você está anotando, galera, as nossas hobbies? Olha aí, olha só. Recorto temporal da escravidão, do século XVI ao século XIX. Gil, o que caracteriza o escravo? Uma pessoa que é privada de sua liberdade, é uma mercadoria, é um bem, pode ser vendido, trocado, comercializado. Não esqueça desses detalhes. Nós vamos ter o escravo trabalhando no açúcar, na pecuária, na mineração, no café, no algodão, em diversas atividades econômicas no Brasil. Visto isso, galera, vamos partir agora para uns elementos importantíssimos que nós temos em relação à escravidão. Muita gente não conhece esses conceitos ou não se lembra. Isso aqui, galera, é a cara do Enem. Por isso que eu digo, você que não pegou o seu caderno, pegue o seu caderninho para anotar aqui as nossas hobbies, beleza? Olha só, vou botar até aqui no canto, ó, hobbies, que é a grande marca aqui do próprio Gil, são as nossas hobbies. Nós temos aqui, meu povo, tipos de escravo. O escravo boçal. Gil, o que é o escravo boçal? Inclusive, é um termo que a gente escuta muito, né? Fulano é boçal. Inclusive, quando a gente trabalha com o movimento negro, né? Eles não gostam de usar esse termo porque faz referência à escravidão. Mas o escravo boçal era o escravo recém-chegado da África. Como é que o escravo chegava aqui no Brasil? Forçadamente, por meio do tráfico negreiro. Então, você tem os começantes escravos, chegavam na África, existiam lá guerras intertribais, isso que estruturava a escravidão. E o tráfico negreiro, que era altamente lucrativo para a coroa portuguesa, era por meio dele que os escravos chegavam aqui ao Brasil forçadamente. Então, esse escravo que está chegando por meio do tráfico, o nativo africano que está chegando ao Brasil por meio do tráfico, ele é um escravo boçal. O que significa isso? Que ele ainda não está habituado à rotina do Brasil. Aos costumes, à alimentação, à língua. Essa é a ideia do escravo boçal, beleza? Nós temos aí, meu povo, o escravo ladino. Já escutou esse termo, galera? Provavelmente não. Então, escravo ladino já era o escravo que estava habituado ao Brasil, com os costumes, a língua, etc. Gil, então o escravo boçal, ele pode virar um escravo ladino? Sim. Então, ele acabou de chegar da África, depois que ele passou um tempo aqui no Brasil e já está habituado, ele se transforma em um escravo ladino. Escravo ladino também pode ser o quê? O escravo nascido no Brasil. Só que existe um outro termo para caracterizar o escravo nascido no Brasil. É crioulo. Anota aí, viu, galera? Crioulo. O escravo nascido no Brasil. Então, você pode ter essas duas denominações. Ou crioulo, ou então ladino, para caracterizar o escravo nascido no Brasil. Mas, o escravo boçal, depois que ele já está habituado ao Brasil, também é chamado de ladino. E olha o que eu estou dizendo, viu, galera? Presta-se aqui no tio Gil. Eu estou falando habituado ao Brasil. Não estou falando habituado à escravidão. Porque ninguém se habitua à escravidão, beleza? Estou falando a questão do costume, da rotina. Olha só. Escravo boçal, escravo ladino. Nós temos o escravo tigre. O que era esse escravo tigre? Era o escravo que levava as fezes e as urinas para serem jogadas nos rios e mares. É uma coisa bem triste. Porque a gente sabe que no Brasil, nesse período da escravidão, século XVI, XVII, XVIII, século XIX, não existia banheiro nas casas. Não existia saneamento básico no Brasil. Então, as pessoas faziam suas necessidades, colocavam numa bacia. Aí chegava o escravo, depois que essa bacia estava cheia, o que ele fazia? Colocava na cabeça e ia caminhando para jogar nos rios e mares. Durante esse percurso, as fezes iam escorrendo pelo corpo do escravo e ele ficava com o corpo rajado igual um tigre. Por isso o termo escravo tigre. Eu repeti aqui, que também pode ser chamado tigre ou tigreza. Por isso que eu tinha colocado aqui embaixo, para fazer tigreza. Para fazer também essa correção de vocabulário. Beleza? Escravo tigre ou tigreza. Tanto faz. Você geralmente encontra nas provas uma imagem do escravo com uma grande bacia em cima da cabeça. Essa é a lógica do escravo tigre. Beleza? Nós temos aqui, então, o povo. Boçal, ladino, tigre ou tigreza. Ama de leite. Pega o seu marca-texto e joga aí, beleza? Esse ama de leite era o quê? Eram as escravas que amamentavam os filhos das senhoras. Isso cai muito na prova. Mas, ao mesmo tempo, existe um paradoxo. Porque essa ama de leite, ela tinha uma relação de afetividade com a criança, mas, ao mesmo tempo, existe um abismo social muito profundo. Porque a ama de leite continua sendo escrava. Nós temos o escravo de ganho. Era o vendedor ambulante que vendia produtos. O escravo de ganho, ele é específico do espaço urbano, das cidades. Mas, esse escravo de ganho, com a venda desses produtos, tinha a possibilidade de comprar sua carta de alforria. Porque, com a venda desses produtos, ele ganhava um pecúlio, um dinheiro. Mas, continua sendo escravo. Porque é privado de sua liberdade. Olha o conceito que eu trabalhei no início da aula. Escravo de ganho cai muito na prova. Ok, galera? Para a gente ir finalizando aqui, meu povo, nós temos as leis abolicionistas. Quando eu falo leis abolicionistas, são tanto do tráfico como da escravidão. Então, nós temos a lei Eusébio de Queiroz, aboliu o tráfico negreiro, 1850. Olha o que eu estou dizendo. Aboliu o tráfico negreiro. Não acabou com a escravidão, apenas o tráfico. Lei do vento livre, libertou os filhos de escravos. Beleza? Nascidos a partir da promulgação da lei, 1871. Lei dos sexagenários, libertou os escravos acima de 60 anos. Lei de 1885. E, por fim, a lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, 1888. Beleza, galera? Não esqueçam dessas dicas. Dicas quentes. Anotem todas as hobbies. Nos vemos no próximo encontro. Beijão.